de M&As, enfim, fusões e aquisições acontecendo. É o lado bom, tem muita gente crescendo rápido, como é o caso que você citou da Melius, outras da LocalWeb, enfim, outras empresas. Mas ao mesmo tempo não pode ter realmente uma inflação, ou seja, preços subindo, múltiplos mais altos, enfim, pagando mais caro. E aquela dúvida se realmente gera valor para acionista ou não. Qual é esse movimento? Como é que você está vendo esse movimento? Acho que no caso de tecnologia, acho que principalmente. Olha, Marco, você tem toda a razão. Esse movimento, ele beneficiou alguns setores. Eu acho que assim, quem está ali posicionado no seu setor, então a LocalWeb, a Melius, a Notre Dame, seja lá, quem for, tem que tomar proveito desse momento de imensa liquidez mundial. Esse é um ponto, quer dizer, eles têm que fazer a parte deles. No momento que vem um ajuste no mercado, sei lá eu, eu não acredito tanto que o juro americano vai explodir, ou que a inflação americana vai explodir, mas vamos dizer que isso ocorra. Aí vai ter aquele ajuste. Eu prestei atenção um pouquinho no IPO da Espaço Laser, da Enjuei, eu vi que nos primeiros dias esses papéis subiram 30%, 40%. Já devolveram uma boa parte da alta, já operam assim perto do campo da abertura. Então, é uma mudança de mercado, assim. Eu acho que quem está botando, e esse é o mercado de capitais, ele sempre coloca as operações na mesa, num momento que é favorável à entrada de dinheiro, seja da pessoa física aqui, seja do gringo, seja de algum âncora. E depois, à medida que o mercado vai se ajustando, essas coisas vão mudando de patamar de preço. No mercado imobiliário, me chama a atenção, você citou bem, a gente entrou numa fase nova de mercado imobiliário aqui no Brasil, na medida que o juro veio aqui para 2%, um juro real negativo. E todo mundo acreditando que num país de juro negativo ou de juro baixo, ao longo do tempo, vai virar um negócio que você vai conseguir se financiar 10, 20, 30 anos. O problema é o seguinte, o juro de longo prazo aqui no Brasil, se você for pegar uma dívida para mercado imobiliário entre 6,5%, 8,5%, uma taxa mais viável, é muito caro você tomar dinheiro no Brasil ainda. Então, as construtoras, eu me lembro, acho que você vai lembrar, Marco, há 15 anos atrás, quando tinha acho que 20 empresas de construção civil na Bolsa, e a maior parte delas acabou ou se fundindo ou quebrando, naquela época, porque o juro não sustentou, e esses caras não tiveram acesso a capital ao longo do tempo. Sobraram poucas e boas, que agora neste momento, acho que nos últimos 3 anos, já mais umas 5, 6 empresas abriram capital, umas outras 3 estão na fila, então o mercado ficou inflado de novo de mercado imobiliário, todo mundo correndo atrás do mesmo quinhão, assim, até você pega uma MRV que no determinado momento separou sua operação, você pega uma Cirela que separou sua operação, mas assim, em geral, você pega empresas que estão redondas e que o preço não responde em Bolsa. Estava falando com um ex-CEO da Iven na semana passada, a empresa está redonda, ela tinha chegado a bater no ativo, tinha batido R$19,00 ali um pouco antes da crise, ela está R$10,00 e o cara me falou, a empresa está mais redonda que estava no ano passado. Então essas divergências de preço, a gente vai ter que acompanhar e esperar que em algum momento ela se corrija. O setor imobiliário no Brasil tem algumas questões, eu acho que a principal questão é essa instabilidade de juros no longo prazo, porque para o consumidor brasileiro tomar crédito no Brasil, na minha opinião, ainda é muito caro. Juli, eu fiz essa pergunta aqui para os nossos outros convidados, queria saber também de você. E aí E aí E aí E aí E E E aí E aí Tchau.